Música Oi gente, sejam bem vindos mais uma vez aqui no canal Você que está chegando pela primeira vez, você que já está aqui há muito tempo Sejam muito bem vindos, a casa é nossa, sua, minha, nossa Hoje o vídeo é de tutorial de modelagem e costura e o modelo de hoje é essa saia midi e vazia com botões Porque a pessoa não se contenta em ter apenas uma característica Não, tem que ser midi, tem que ser vazia e tem que ser com botões Pra quê? Pra quê? Pra arrasar, porque a gente merece, não é verdade? Então gente, esse é o tutorial de hoje, eu espero muito que vocês gostem Pra começar eu já aviso que a gente vai precisar do molde base da saia reta Pra poder evoluir pro molde da saia vazia E nós já temos vídeo aqui no canal, por isso o vídeo vai ser super fácil Nós vamos fazer algumas alterações direto no tecido, porque, né, pra facilitar a vida Então eu já peço pra você garantir o meu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha Pra gente crescer e chegar logo a 100 mil inscritos, que eu quero comemorar essa marca com vocês E é isso, amores, vamos lá começar o tutorial Música Pra esse modelo eu escolhi uma viscose um pouco mais encorpada Outros tecidos que você pode usar também pra esse modelo eu vou deixar linkados lá no blog Pra iniciar a modelagem nós vamos precisar do molde da saia vazia que já tem aqui no canal Vou dobrar o tecido no sentido do comprimento, estampa com estampa, direito com direito E vou colocar o molde na dobra do tecido Pra iniciar as alterações eu vou medir a metade da cintura da saia E vou acrescentar pra fora, pra dar uma margem pro franzido Vou aumentar o comprimento da minha saia pra ficar no comprimento midi Você pode colocar o comprimento que você quiser E aí eu vou aumentando, seguindo a linha da barra pra poder acompanhar a curva do evazê Ligo lá em cima da cintura até o final E depois eu vou puxar a ponta do tecido pra cima pra ficar assim, olha Duas dobras Porque aí eu já corto frente e costas de uma vez só Agora eu tô acertando a barra E em uma das peças eu vou abrir no centro Onde é a dobra do tecido, porque vai ser o centro frente Vou medir esse comprimento do centro frente E vou cortar duas tiras com 5cm de largura Pra poder ser o meu abotoamento Eu fui dobrando assim várias partes Pra poder ficar mais facinho de cortar e não ficar torto Mas no final são duas tiras Pro cos eu vou colocar a quarta parte da cintura Da cintura certinha, sem a folga E eu coloquei uma altura de 10cm Porque depois eu vou dobrar ao meio E esse cos vai ficar bem fininho Vou cortar uma vez na dobra Para o cos das costas E duas vezes pra frente Lembrando de acrescentar no cos da frente A medida do transpasse Pra iniciar a costura Eu vou colocar o direito do abotoamento No avesso do centro frente da saia E vou costurar Depois eu vou puxar essa tira Dobro ao meio E vou prender em cima dessa costura de montagem Com uma costura reta Depois eu fiz também o pês-ponto bem na beiradinha Vou unir direito com direito Pelas laterais da saia da frente e das costas E vou passar também Essa costura lá no overlock Você também pode usar o zig-zag Agora eu vou colocar esse calcador de franzido Na minha máquina reta Também tem pra máquinas domésticas E vou franzir toda a minha cintura Se você achar mais fácil Pode franzir com elastex Já tem vídeo aqui no canal Ensinando como franzir com elastex Porque fica mais fácil de regular Fiz uma breve prova Pra ver se o franzido estava suficiente Pra fechar na minha cintura Se não tiver, você vai soltando Ou vai apertando mais depois E agora eu vou fazer a montagem do cos Coloco direito com direito Do cos das costas Com o da frente E fecho pelas laterais Agora eu vou unir pelas costuras Das laterais E vou colocar o direito do cos No avesso da saia Passo uma costura reta Lembrando de costurar por baixo Da costura do franzido Agora eu vou dobrar uma pontinha assim Na verdade depois eu dobrei um pouquinho mais E vou dobrar por cima Dessa costura de montagem do cos Pra poder esconder tudo E ficar tudo bem embutido Pra fazer o acabamento do centro e frente Eu vou dobrar o que sobrou pra dentro assim Coloco um alfinete pra segurar E depois dobro a parte de cima Seguindo o que eu já fiz em todo o cos Pra ficar bem certinho, bem retinho Eu prendo tudo com alfinete Depois eu vou pra máquina Passar uma costura reta Em todo o contorno do cos Come on, come on Turn the radio on It's Friday night and it won't be long Fiz uma bainha bem fininha Dobrando duas vezes Se você achar um pouco difícil Pode fazer um chulhado na beiradinha E virar uma vez só Agora eu vou posicionar os botões Onde eu quero que eles fiquem certinho E vou marcar com a caneta ou com o lápis Abro as casas Como eu já expliquei no vídeo aqui no canal Prego os botões Depois eu resolvi colocar os passadores de cinto Então eu cortei uma tira suficiente Pra colocar cinco passadores Com a largura de mais ou menos uns três centímetros E virei as duas bordinhas Depois dobrei tudo ao meio Pra fazer uma tirinha comum Dividi em cinco tiras iguais E preguei dessa forma aqui no cos Don't need dollar bills to have fun tonight 5-5-T-Fans Baby, I was the Baby, I like you so Yeah Grips on your waist From way back way You know that I don't play Street's not safe But I never run away Even when I'm away O-T-O-T There's never much love when we go O-T I pray to make it back in one piece I pray, I pray Eu espero que vocês tenham gostado Te convido pra me seguir lá nas minhas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Um beijo, meus amores E a gente se vê no próximo vídeo Tchau I was in my zone before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah, blah, blah I be like not to the